Que não pode falar na live, o nego não gosta Ô Elias Agora é assim, ó, quem ganhar tá classificado Quem perder joga com o Sega Aí quem ganhar de você e de quem... Não, você também vai ganhar, você também ganhou uma Por exemplo, o Choquito perdeu, você já ganhou do Choquito Quem agora, quem, ó, escuta só Não, escuta, ó Não, não Que? Ó, é assim, agora, quem ganhar daí tá classificado, entendeu? Quem perder, ia esperar você jogar a partida dos perdedores Só que você já ganhou a partida do Choquito perdeu, ó Você já vai jogar a última partida, entendeu? Se você ganhar uma partida, você é classificado Se você ganhar uma, você tá classificado Uma? Fala Luquinha, tá chegando a sua hora, hein? Ô Luquinha, eu ia mandar mensagem pra você, eu já ficava esquecendo O que que aconteceu que você vai jogar com o Nirdão, não ia jogar com o Dandão? Na Nimeira? Se não puder falar na live, manda no meu particular Fazendo favor, porque eu sou curioso Oi? Se ele ganhar essa, ele vai passar. Aí ele tem que jogar outro. Se ele perder, ele ganhou um e perdeu outro. Se ele perder essa... Não, ele não jogou. O jogo dele não ia cair quando puxou aqui. Vai sim, ô. Ei, Cuxo, você tá pegando no meu pé, hein, Cuxo? Qual que é o problema comigo? Vai sim, Alziru. Tá lá, Dandão e Nir, gauchão. Ficou ruim pro Fernando, hein. Nossa. Ô, Rambo. Rambo. Ele é muito forte no canto. Ô, Rambo. Deixa ele. Eu vou dar uma vez. Nossa. Ah, duas não entra. Tem que pegar perfeito pra entrar duas. Tanto tá jogando atrás da outra. Pros 5-8. Vai, tá procurando. É um, não é. Seis, pô. Deixa ele, Rambão. Deixa ele. Não assusta ele, não. Pegando no meu pé. Pessoal, então é assim, ó. Como teve um W.O. aqui nesse grupo. Seria a primeira partida. Fernando e Choquito. O Fernando saiu com uma vitória. Choquito com uma derrota. Fanta ganhou do Fabiano. Agora o Fabiano iria automaticamente pegar o Choquito. Vitória do Fabiano. Agora é assim. Quem ganhar daqui? Aqui é a partida dos vencedores. Quem ganhar... Quem ganhar daqui está classificado. E quem perder pega o Fabiano pra jogar outra partida. Pra ver quem classifica. Não, não, não. Entendi. Agora você entendeu, né? Fui bem claro ou não? O que é que eu desenho? Se ele perder, ele joga ainda. Vai jogar com ele de novo. Entendeu? Entendi. O Fernando no tiro. O Fernando no tiro. Deu um tapa no balinho. Ficou. Ele é assim mesmo, Luquinha. Cai fora, cara. Chegou lá pra pôr o cadeado? Não. Não foi. Esqueci de pôr o cadeado lá. Você não viu o fundo, né? O fundo. O fundo? Não. A bola bem pega. Desbravamos a frente. A roca chegou no fundo. Tá bom, hein? A colunião tava por cima da terra. Esse cara, velho. Tem que botar no facão, velho. Já tem um buracão lá no fundo. Também? Oitocentos real pra cortar um... Um terreno de duzentos e cinquenta metros. Um terreno, né? 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 Um terreno. Um terreno, né? 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 O cara é parceiro, mano. Pergunta lá pro Churro. O Churro, você... Vamos, senhor. Ô, Alziro. Vai sábado lá, Alziro. Vamos lá. Vamos fazer um barulho lá, rapaz. Nossa. Pergunta pro Churro. O tamanho da cação que eu deixei pra ele lá. Foi no setenta. Aí. Tá vendo? Faz meio barulho. A minha mãe. Barulho. Hã? É que no setenta... Ô, Fernandinho. Faz vento e não faz tanto barulho. Boa noite, Fernandinho. Tamo junto. Parece um porco com cachaça lá no fundo lá, o carnão. Boa bola do Fernando, hein? Voltou. Vamos sim, Alziro. Vamos gritar na cabeça do Thiago, porque ele tá tirando sarro do Senna no outro grupo. Vamos ver o que o Fanta vai fazer lá, ó. Deu pra fazer dois. É que a bola do Fernando voltou, senão dá jogo grande pro Fanta. É. 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 Oito a zero. Oito a zero. Se ele jogasse naquela amarela devagarzinho, pra trabalhar pra lá... É. É. Fala, Xisto. Boa noite. Fala, Xisto. Boa noite. Tá muito escuro, cara. Tá muito escuro, cara. Aqui em Jaú tem, pô. Diz que tem na Perno Roial, né? Fala, bolacha. Boa noite. Para ir. Qu儿. Al sympathize, ó. É. Mas assim, ó. Lá é? Barata de bola do Fernando, né? Desculpa, né? Em". Aí, cê, mana? Em. No ano. Ferreira, Beleza. Então, vamos mandar aí todos os pontos. Pegou? Acredito! Essa bola para trás do Valinho é um problema. Porque tudo isso, se você pegar direto, acaba de vir junto com o Valinho. Fernando do Tiro, uma bola difícil agora. Tirou o Valinho. Tem que ser meia. Sem pegar a Valinho na mão. Sobre o que me cabe mais erro. Oh, calma! Fernando do Tiro, hein? Pegou o Valinho só para fazer o ponto lá atrás. Malandro, rapaz. Malandro é o gato que nasceu de bigode, Diana. Sabe por quê? Para dizer que é de maior. Muito longe, né, mano? Muito longe, né, mano? Agora o Fernando vai jogar a ponta, mano. Eu gosto de bater essa foto. Parada de bola do Fernando, hein? Quatro pontos. Oito a quatro é o jogo, hein? Newton. Oito. 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 Estão bem? Está bem? Curita Não sei Se o irmão faz para parar, não tem jeito, né? Não, ele gostou de trombar com a bicicleta. Gostou de cabelo, né? Como que ela puxa para a esquerda? Parada de bola no forno, no furo do forno. Deixa o coxa lá mesmo, quietinho mesmo. Deixa o coxa lá mesmo. É difícil. Cuidado, hein? Tá mal hoje. Agora é só sal, né? Carada de bola no forno. Olha o outro, né? É, você caiu aqui no pé dele. Porque aí é mais difícil jogar, né? E aí você tem... Tudo o tiro, né? Batei no comedor. Nossa senhora! Carada de bola no forno. Pai do céu! Seis fotos. Acho que não deu seis. Deu seis, cara. Deu seis. E aí, cara. O cara fez... Boca vez, cara. Isso foi o strike. Nem ele, cara. Nem ele imaginou isso. Ele bateu, subiu no cavalo. Ele jogou pingando para não pegar de trás. Pegou no cavalo. Não, cara. Pegou quatro, sabe? Mas pegou bem. Não tem que tirar o mérito. Ele pegou bem. Aquela lá tá mais perto. Seis. Quatro. Seis. Seis. Ele é um bom jogador. O Vandex, sei lá o que está acontecendo com o Kosher Trabalhando muito O Vandex 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 O Vandex